Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff já está em Manaus, no Amazonas, onde cumpre a agenda desta sexta-feira. Às 8h30 da manhã, no horário local, que é de duas horas a menos em relação à Brasília, a presidenta concede uma entrevista a emissoras de rádio e televisão do Amazonas. Às 10h, Dilma participa da cerimônia de entrega de mais de 5.300 unidades habitacionais no residencial Viver Melhor, que faz parte do Minha Casa Minha Vida. Durante o evento, Dilma também anuncia novos investimentos do PAC-2 Mobilidade Urbana. Duas e meia da tarde, a presidenta visita as obras do estádio Arena da Amazônia, que vai sediar Jogos da Copa e, logo em seguida, faz uma visita inaugural ao barco escola Samaúma 2, que fica na Estação Naval Rio Negro. A previsão de retorno da presidenta para Brasília é às 5h da tarde, com chegada aqui à capital, às 9h30 da noite. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Ana Gabriela Salles